a galera hoje eu vim trazer para vocês aqui essas portas de madeira modelo 2 e depois o modelo 3 são essas portas que 2 4 6 8 10 11 tem outro de vou mostrar aqui né para vocês usar em seus projetos aí ó com a do elas do direitinho ó ó ó maçaneta mas a do outro direitinho e algumas vem com dobradiço todas a chover que eu coloquei dobradiço aqui que ó tudo com dobradiço dobradiça né para vocês usarem à vontade aí né é tudo direitinho quando ela tá dobradiço também dobradiça dobradiça tudo para vocês usar aí ó ó a parte interna e parte externa tudinho para vocês aí aqui você quer o modelo 2 e as portas espetacular que é muito usada muito usada vocês vão desfrutar muito essas portas aqui e tem o modelo 3 vou deixar o link tudo descrição para vocês aí ó e tem os vidrinhos aqui coloquei um pouco em vez de entender que tá com vidro esse aqui ó tudo aí ó tudo quando eu tô dando ela direitinho para vocês e puxadores e puxadores aí ó e para vocês desfrutarem aí ó ó ó e aí ó e puxador tudo direitinho sei que acho que tem o e aí mas não tem não achei que tinha dobradiço dentro tudo para vocês aí desfrutar direitinho dobradição lá de cá lá de cá ó e é a parte de dentro vai aparecer né então dobradiça lá de cá muito show as portas mesmo para vocês usarem à vontade aí ó ó o angelo em pedra mais uma coisa eles coloquei o tipo de maneiro não sei ó tudo direitinho coisa do ela tudo direitinho bonitinho puxador para vocês desfrutarem minha tá vou deixar o link na descrição do vídeo peço que vocês se inscrevam curtam compartilhem e comentem para ajudar o canal gente só para mim me ajudar a mim animal fazer mais coisas para vocês colocar vocês aqui tá bom então deixar o link na descrição para vocês baixar modelo 2 e modelo 3 tá bom qualquer hora eu coloco modelo nunca todas são todas as portas brancas mas por enquanto é só se esse modelo de porta de madeira dois e três um qualquer hora eu fazer o vídeo valeu galera fui e aí